A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para o Projeto Musicou. São cursos de música e iniciação musical de forma gratuita. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Crianças, adolescentes e adultos que desejam aprender instrumentos musicais, coral, podem participar do Projeto Musicou. O projeto é desenvolvido pela Sustenidos, em parceria com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Três Lagoas. Os cursos são de iniciação musical, canto e coral, viola caipira e percussão. As matrículas estão abertas, como explica Valéria Zaidan, coordenadora pedagógica do Projeto Musicou. Todo mundo que gosta de música e quer aprender música, há em se inscrever no Musicou, que é um programa de ensino e aprendizagem musical gerido pela Organização Social Sustenidos. E que vem instalando núcleos por todo o Brasil. O Projeto Musicou é destinado para crianças de 6 a 8 anos para iniciação musical. Jovens e adultos também podem participar das outras modalidades. E vale ressaltar que todos os cursos são gratuitos. O Musicou atende crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes, jovens, adultos, idosos. É um programa de ensino musical para a família toda. O Projeto Musicou em Três Lagoas começou em 2022. São 178 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da Diretoria de Cultura, que fica na Avenida Rosário Congro. As aulas acontecem sempre às segundas e quartas, da 1h30 às 4h30 da tarde. E para se inscrever, basta ir até o Núcleo Musicou de Três Lagoas, que fica na Estação Cultural Parque Linear. É a antiga estação ferroviária, na Avenida Rosário Congro, 560, sempre de segunda a sexta, da 1h às 5h da tarde. É a antiga estação ferroviária, na Avenida Rosário Congro, 560, sempre de segunda a sexta, da 1h às 5h da tarde.